Olá, gente linda do YouTube, meu nome é Ingrid Castro. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui para você ter mais conteúdos como esse vídeo. Se você não me segue ainda lá no Instagram, é Ingrid Castro V, corre lá para a gente ficar mais conectado. No final do vídeo, não esqueça de deixar seu feedback aqui embaixo para saber o que você acha do meu conteúdo. Pode colocar também quais temas de vídeos vocês querem que eu faça aqui, tá bom, gente? É sempre bom essa conversa. Dê um like aí, né, para me ajudar a divulgar o meu trabalho, porque eu faço trabalho aqui de coração, né, porque eu amo fazer vídeos, então dê um like. E ative a notificação também, né, porque o YouTube não anda entregando muitos vídeos, então para que você receba todos os meus conteúdos, ative o sininho. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque os meus vídeos de arquétipos têm muito sucesso aqui no canal, as pessoas curtem bastante, e muitas pessoas perguntam como ativar um arquétipo. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Se você não sabe o que é arquétipo, tem um monte de vídeo aí falando o que é arquétipo, né, toda aquela introdução, hoje eu vou ensinar como ativar. Bom, é bem simples, gente, a técnica que eu uso, tá? Então, depois de ler, pesquisar, né, e me conectar, assim, com a energia, sentir que é aquela energia daquele arquétipo que eu preciso no momento para alcançar um objetivo, eu vou lá, simplesmente pesquiso histórias sobre esse arquétipo, leio bastante, né, ou vejo aqueles vídeos, né, de, de, que tem esse arquétipo, quando é um arquétipo de animal, por exemplo, que é o que eu mais uso, de águia ou de onça, enfim, vejo bastante vídeos sobre, e depois eu paro um tempo, né, faço algumas inspirações e inspirações, medito, aí procuro ver também vídeos desse animal, né, imagens ou ouvir sons quando é animal, né, se é um outro arquétipo, tô falando aqui do arquétipo da águia, do beija-flor, que é o que o pessoal mais acessa aqui no canal. E aí, depois disso, eu tento me parar e me conectar com a essência, né, a consciência desse arquétipo. E aí, eu simplesmente paro e falo, eu ativo o arquétipo, tá? Um exemplo, ah, eu vou ativar o arquétipo do beija-flor. Então, eu sempre falo pra mim mesma, eu estou ativando o arquétipo do beija-flor. E aí, comigo funciona muito rápido, né, e aí, ou eu coloco a imagem do beija-flor, sei lá, no fundo de capa do meu Facebook, ou no protetor de tela do meu celular, né, ou compro a imagem, imprime, coloco em algum lugar que eu esteja sempre vendo. E isso, pra mim, funciona muito rápido, tá, gente? Ou então, eu tiro algumas minutos do meu dia pra meditar, né, pensando, arquétipo da águia, do beija-flor, eu estou ativando o arquétipo, né, e isso funciona muito. Muitas pessoas têm dúvida também referente a outras pessoas, né, ah, e se eu usar o arquétipo do beija-flor e eu quero pra melhorar o meu relacionamento, né, um casal de beija-flor, o meu namorado, o meu esposo precisa ver? Não, ele não precisa ver pra ele ser modificado, né, porque quando você usa, a energia começa a trabalhar em você, a frequência, e todo mundo à sua volta sente essa energia, né, acaba sendo beneficiado pela sinergia, então não necessariamente a pessoa precisa ver pra que aquilo modifique ali a realidade, a sua realidade com a pessoa. Gente, assim, no início, por exemplo, você começa a usar o arquétipo da águia, e aí você fala assim, ah, tá demorando, né, pra eu ver resultado, tem todo um processo, né, tem o primeiro processo de arquétipo que é a catarse, então aquela energia do arquétipo vai fazer tudo que não esteja alinhado a esse, a essa energia que seja limpo, né, saia da sua vida. Então, por exemplo, você usa o arquétipo da águia, você é uma pessoa que tá ali na zona de conforto, né, você não pensa em crescer, tá procrastinando, a águia vai começar a movimentar a sua vida, e tudo aquilo, amizade, pessoas, né, se você tá num trabalho que não traz essa energia de elevação, né, de poder, o arquétipo da águia vai fazer o quê? Tirar isso de você, e você começa, a sua energia de procrastinação, por exemplo, começa a brigar com a energia de elevação, de poder da águia, né, então você tem que entender qual é a energia que você tá ativando, pra que você não bloqueie isso. Quando vier ali, ah, brigou com um amigo, brigou com um namorado, você foi um namorado embora, por quê? Porque o arquétipo da águia, ele tira tudo que não esteja alinhado à energia dele, né, ao poder dele, tá bom? Então é isso, gente, se você tem dúvida sobre arquétipo, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal pra receber os novos vídeos, meu Instagram é Ingrid Castro V. Beijo grande e até o próximo vídeo!